Nos últimos tempos, Joe William tornou-se o pai das mentiras, pai da ostentação e recentemente foi atribuído um adjetivo, Joe William McApe, charlatão Hoje vão entender a verdadeira história sobre Joe William Oi, sou Arônimo Chave e seja bem-vindo no canal, já viste? Há dois meses atrás eu fiz um vídeo relacionado e descrevi a segredos sobre ele Mas esse vídeo levou seu tempo para viralizar Até porque Beleza em Pessoa fez um vídeo Entrevista ao Melhor foi contratado pelo sujeito Para uma entrevista à limpeza de sujidade do Joe William Onde Joe William inventou palavras sentimentais empolgantes no âmbito de limpar a sua imagem E a entrevista serviu, de facto, para a limpeza da sujidade do mesmo E sucedido foi o vídeo, pois ele dizia como cresceu, assim se diz a infância dele, até o sucesso dele Veja só a credibilidade das pessoas Beleza em Pessoa é a única pessoa, o único youtuber considerado melhor aqui, pelo menos em Moçambique Com a boa informação E no entanto, as pessoas acreditaram logo de primeira Tanta credibilidade que ele tem Ajudou com que Joe William se safasse da sujidade que ele mesmo tinha Depois de ter bombado o vídeo de Joe William Assim quis dizer, a entrevista de Joe William com a Beleza em Pessoa O Melhor também bombou Mas veja só, o meu recebeu tantas críticas Pois as pessoas pensavam que aquele vídeo que eu fiz Tratasse de uma falsa informação E eu como criador de conteúdo, não fiquei satisfeito Mas enfim, a cada comentário que eu visse Eu colocava o like, respondia e dava aquele coração vermelho Mas como o ditado nunca matreca, a hora da verdade chega Isto é, Joe William lança palavras ofensivas até mesmo para o próprio irmão Assim posso dizer, que lhe ajudou a fazer a limpeza da sua sujidade Veja no que deu Beleza em Pessoa, Desapontado, reclamou E fez um vídeo, dizendo tudo o que tinha no coração dele Depois, ele disse e acrescentou que o vídeo que foi lhe contratado para uma entrevista Era antes mesmo de ser pago E sem sombra de dúvidas Beleza em Pessoa fez um vídeo breve, rápido, objetivo Explicando tudo, o quanto e como aconteceu Qual foi a finalidade do mesmo E porque tudo que o Joe William falou naquele vídeo entrevista Tratava-se de mentiras Só para cobrir a sujidade E não lhe pagou Olha que estresse se levantou Diga-me agora, ou faça-me o favor De escrever um comentário naquele vídeo que me insultou Pedindo perdão Pois a verdade chegou E todos os vídeos que eu citei aqui Toda a informação que eu citei aqui Vou deixar o link externo na descrição do mesmo vídeo Joe William, o charlatão, mentiroso E usa em mães das pessoas para safar-se dos problemas dele Só que o maior erro dele, não ser fiel Assim, que tome no cusão dele E este foi o vídeo pessoal Se gostou, não se esqueça Deixe aquele like Compartilhe este vídeo para que o YouTube Recomendo mesmo Para todas as pessoas Que as pessoas não ficam na cegaria Conheçam a informação correta A informação verdadeira Joe William, não se trata nada De uma pessoa good E quem sou eu Nem todo famoso e rico Juízo é tudo Tchau 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 Tchau